Vamos em informação ao vivo que tem prioridade, os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência, que a Susan vai trazer os detalhes da informação pra gente no Cidade, desse caso que envolve um crime contra a mulher em Palhoça, né? Susan Rodrigues, um ótimo início de noite pra você, querida, a informação ao vivo é contigo. Boa noite pra vocês, Anoto, e pra quem nos acompanha. Este homem foi preso por descumprir uma medida protetiva de urgência. A mulher vítima deste homem era acompanhada pela Rede Catarina de Proteção à Mulher da Polícia Militar de Santa Catarina. Ela, então, acionou ali o botão do pânico, que fica disponível no aplicativo da PMSC, né, PMSC Cidadão. Esse botão é uma alternativa pra tirar mulheres do ciclo de violência. A guarnição, então, foi até essa mulher, identificou o homem e o prendeu. É importante a gente destacar a importância, né, o destaque pra essas alternativas. Tanto o botão do pânico, quanto aquele X na mão, né, as diversas formas pra mulher sair desse ciclo de violência. E, claro, destacar a importância da denúncia, né, Zanotto? Afinal, a denúncia não só feita pela mulher que está sofrendo esse tipo de violência, mas também por testemunhas. Sejam eles vizinhos, familiares, a denúncia é essencial. Claro, claro, e por isso que a gente sempre passa essa informação também, que é o nosso objetivo, o nosso trabalho é esse, né, ô, Susan. Informar, encorajar as vítimas ou pessoas que estão sabendo que a violência está sendo praticada e a vítima, muitas vezes, não procura autoridade policial. Então, isso que deve ser feito. Ô, Susan, mais...